Boa tarde, família. Olha aí, família. A Tanajura saindo demais, família. Me tô pegando ali, olha aí, família. Pegando a Tanajura. Lá em Tanajura tem umas horas, família, viu? Olha aí, eu me ensino fazendo na Tanajura. Hoje é domingo, família. Hoje é tarde, tarde. Eu me pegando a Tanajura. Até espirraia. Olha ali. Eita, bici. Aí a formiga mora do pé dos meninos. E aquela perreitão. E já levaram um bardo. Pra pegar a Tanajura. Um bardo. A outra vem cá buscar uma bota. Olha aí. Olha aí. A outra, por dentro dos matos, buscar uma bota. Olha, sei não, viu, família. Olha aí, família. Olha aí, chegando, família. Tava pegando a Tanajura, família. Olha aí, pai. E o pé? E o pé? Modeno. Olha, olha, pai. Olha aí, bami. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha, pai. A formiga mordeu a perna dela já todo dia ali. Olha, pai. Olha, pai. Opa aí. Olha, pai. Joga. Já tem eu aqui. Eita, bici. Menina. Olha, pegar a bota agora porque tá morendo a penha. O pé. Tá morendo o pé. Agora vai levando a bota. Olha, pai. Olha, pai. Eita, bici. Olha, tu quer a garrafa? Olha ali, ó. Tá pegando de mão cheia. E foi, é aqui, mano. Olha ali, ó. Me pegando de mão cheia. Pegando a Tanajula. Até que fiz a Tanajula. A outra vai ali com a bota na mão. Eita, bici. Eita, bici, menina. Tá Tanajula. E o pessoal diz que a pessoa não come formiga. Vai, vamos comer formiga. Tô pegando formiga pra comer, família. Eita, mané de enga. Olha, vai ali. Olha, vai ali. Tudo em cima da formiga, menina. Tudo querem pegar formiga. É isso aí, família. Hoje é domingo. Hoje é 21. Hoje parece que é 21, família. Do mês. Até o cachorro tá se lascando ali, ó. Até o cachorro tá se lascando ali, família. A formiga tá lascando o cachorro. Ele foi pra lá também. Ele pulou o muro, família. Pulou o muro e foi pra lá. Onde estavam os meninos. Subiu a icada e foi pra lá. Onde estavam os meninos, família. Ele ia pecar. Lá no Rio. Deixou de pecar, foi pegar a Tanajura. Que no Rio não dá nada, não. No Rio dá muito faco. De peixe. Não tem peixe, não, família. Entendeu? Eita, meu Deus do céu. Aí, eu tenho como é que tá. O boi ali. Tá tudo do outro lado do boi. Olha lá. Entendeu? Tudo boi branco. Olha aí, família. Tudo boi branco, tá vendo? Aí, estão tudo do outro lado. Tá vendo? E os meninos estão ali pegando Tanazula, família. Ali é pegando Tanazula. Aí, família. Tchau, família. Que Deus abençoe a todos vocês. Nesse domingo, meu pai. E para sempre. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém, meu pai. Olha aí. Olha aí, formiga. Tão pegando tu, formiga. O mundo está pegando tu, formiga. Aí, Goldo. A esposa de Goldo. A irmã de Roberto. O esposo dela. Todo mundo que me segue. E aqueles que não me seguem, que Deus abençoe vocês também. Tchau, família. Tchau. Esse cabelinho aqui já foi bem lindo. Aí, agora aqui, ó. Minha sobrinha, de consideração, está ajeitando o cabelinho da tia dela. Que estava bem carinha. Esse cabelo é uma vitória. Olha aí. Você já teve doença? Sim, tive câncer. Para...